A Associação de Futebol da Cidade de Maputo é instada a realizar eleições antecipadas dos novos corpos sociais desta agremiação antes do dia 14 de dezembro. Esta recomendação vem da Federação Moçambitana de Futebol através do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alcidu Nguenha. O fato prende-se com a renúncia do cargo do atual presidente da Associação de Futebol da Cidade de Maputo, Amilcar Jussub e sua equipa que agora encabeça uma candidatura à vaga do presidente da Federação Moçambitana de Futebol que igualmente vai a votos no mês de dezembro. Deste modo, a Associação deverá eleger novo homem forte de futebol da Cidade de Maputo por forma que o candidato eleito ao nível da Associação de Futebol da Cidade de Maputo possa representar esta agremiação no ato eleitoral da escolha do presidente do organismo que tutela o futebol moçambicano no dia 14 de dezembro onde concorrem os candidatos Alberto Simão do Júnior, Faisal Cidade, Manuel Bucuane e Amilcar Jussub.